Porque tem uma questão importante nessa história, nós tivemos acesso a imagens gravadas pelo jornal Los Angeles Times que mostram combatentes do Talibã, primeiro inspecionando o aeroporto de Cabul, inspecionando aeronaves que foram deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão, vocês estão vendo ele do lado de um helicóptero militar americano, e o vídeo mostra também que você percebe o grupo com acesso a armas e uniformes do exército americano. E Luísa, a Casa Branca já se posicionou sobre essas imagens? A imagem é muito impressionante, porque a gente olhando rapidamente, a gente pensa que são soldados americanos, eles parecem exatamente soldados americanos. O governo americano, os militares, deixaram para trás no aeroporto 73 aviões e helicópteros, e também 100 veículos, que teriam então sido destruídos. A gente viu alguns com os vidros quebrados, mas sabe lá se dá para consertar, né? Mas isso aí é muito pouco perto do que os Talibãs já têm do equipamento militar que eles conseguiram das forças armadas do Afeganistão, que foram financiadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, rifles, veículos, uniformes, isso tudo eles já vêm amealhando desde que começaram a ofensiva, e que não encontraram resistência. Então, esse material já foi ficando com eles. E a gente tem visto nas imagens vindas do Afeganistão que eles andam desfilando esse material todo pelas ruas. Neste primeiro dia de Afeganistão sem as tropas americanas, as imagens que chegam de lá são um tanto perturbadoras. O Talibã fez um enterro simbólico das potências que o grupo julga ter vencido no Afeganistão. Uma multidão acompanhou uma espécie de sepultamento coletivo na cidade de Kost, no leste do país. Quatro caixões estavam nos ombros de seguidores do Talibã, cada um simbolizado pelas bandeiras de Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e a OTAN, o Tratado Militar do Atlântico Norte. O evento marcou a saída dos exércitos estrangeiros do Afeganistão, como estabelecido pelo Talibã.